Oi, princesas e meninos! Então, gente, hoje eu tô com uma fome aqui, então pensei, o que eu vou fazer pra gente comer, eu e meu marido? Ah, um pão caseiro! Isso mesmo, gente! Esse pão é um pão caseiro no liquidificador, mega fácil, ele não precisa sovar, então é bem prático, ainda mais pra mim que eu tô com uma fome, né? Então é bem mais rapidinho pra, ó, comer! Então assim, gente, esse pão é muito fofinho e ele é muito bom! Se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva então, porque agora também vai ter esse tipo de vídeo aqui no canal, que é Receitinhas com Yara Nicolau, que vai ter só delícias! Eu vou fazer também uma playlist pra ficar mais fácil, pra vocês encontrarem as receitas. E assim, gente, esse pão é uma delícia! E assim, segredinho, aqui em casa, quando eu faço esse pão, a gente tem que tomar muito cuidado, senão eu faço ele de manhã, quando chega a noite, cadê, gente? Cadê esse pão? Já foi! Então, esse pão fica muito bom! Espero que vocês gostem! Então, vamos lá! Então, para começar, vamos dissolver 10 gramas de fermento biológico seco em 50 ml de água morna e mexa bem pra ficar bem líquido. E agora, é só despejar no liquidificador. Acrescentar 1 ovo, meia xícara de chá de óleo, meia colher de chá de sal, 6 colheres e meia de açúcar, que dá o total de 100 gramas. Pode ser o açúcar normal, gente! É que o meu é o demerara, né? E colocar 1 xícara e 3 quartos de água morna. Agora, é só tampar e deixar bater por 2 minutos. Agora, que já bateu por 2 minutos, eu vou despejar o líquido em uma tigela e acrescentar, aos poucos, 500 gramas de farinha de trigo e ir mexendo. Os ingredientes estão na descrição do vídeo também. Tchau, tchau! Se inscreva no canal A massa, gente, fica assim E agora eu vou untar a forma com óleo Vocês podem untar também com margarina, fica a critério de vocês Eu prefiro com óleo, então eu faço dessa forma Depois de untada com margarina ou óleo É só jogar a farinha de trigo pra quem quiser Eu prefiro não utilizar a farinha de trigo E não gruda, gente Sai normal a receita da forma Agora é só despejar a massa então na forma Agora que eu já coloquei a massa na forma Eu vou sacudir pra massa ficar uniforme Depois de sacudir a forma Ainda fica alguns pedaços sem massa Então eu pego essa espátula pra dar uma empurrada Pra massa ficar bem uniforme Porque essa massa, ela é bem grudenta Então ela fica um pouquinho difícil de espalhar Então por isso eu prefiro pegar a espátula pra finalizar Eu gosto de colocar essa tampa da minha Marinex Em cima da forma Porque quando a massa for descansar Ela vai crescer e dobrar de tamanho E em cima dessa tampa Eu coloco pano de prato também Então pra não sujar o pano de prato Eu prefiro colocar essa tampa da Marinex Aí em cima da forma Pra quando ela crescer não sujar Então vocês podem colocar também papel Alumínio, se vocês quiserem É que eu prefiro fazer dessa forma Acho mais prático Então eu faço assim Depois de colocar o pano de prato Ou papel de alumínio Eu coloco dentro do meu forno do fogão E deixo ele descansando aí Por uma hora ou uma hora e meia Depois de uma hora eu venho Abro pra ver se ele já dobrou de tamanho Se já dobrou eu já posso retirar Se não eu deixo por mais 30 minutos Até ele dobrar de tamanho Agora que já passou uma hora Eu vou retirar do forno E ele já está ótimo Então eu retiro com cuidado Pra não manchar o pano de prato Se não aí eu colocar a tampa Não adiantou de nada Então gente Olha aí o pano de prato Como saiu limpinho E ele fica dessa forma Olha como fica bonito E como dobra de tamanho Ele cresce muito Então ó Nas bordas Como está transbordando Eu vou ter que limpar Pra na hora de colocar no forno Não queimar Então depois de limpo Agora eu vou colocar no forno Lembrando que o forno Tem que estar pré-aquecido A 180 graus E vamos colocar no forno E deixar por 40 minutos Até dourar Vocês podem ver Se a massa está boa também Com um palitinho É só colocar o palitinho Quando o palito sair limpo É porque já está boa a massa Gente Olha que maravilha Que ficou essa massa Muito gostoso Fica esse pão Principalmente na hora Que é bem quentinho Eu confesso pra vocês Que depois de frio Eu acabo dando uma esquentada Nele no microondas Porque é muito bom quentinho Mas aí vai de gosto Pra gosto Aqui eu e meu espalho Aposto nós fazemos assim Então princesas e meninos Espero que vocês tenham gostado Da receita Do pão de liquidificador Ele ficou muito bonito E bem fofinho Essa receita é muito boa Aqui em casa a gente ama E gente Não esquece de comentar Aqui embaixo O que vocês acharam Da receita Não esquece De curtir o vídeo Pra divulgação E o crescimento Do canal Tá? E agora Vou experimentar Essa delícia Fazer inveja Pra vocês Só que não Porque vocês podem Fazer aí Né? Então Vamos lá Gente Muito Muito bom Espero que vocês tenham gostado também Princesas e meninos Um beijo E tchau 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 Tchau